Pena que nós dois somos casados Vejo que com ele você não é mais feliz Nem tudo é como a gente quer Infelizmente a vida é mesmo assim Se eu fosse seu homem Te amaria do seu jeito Se eu fosse seu homem Não me importaria com seus defeitos perfeitos Se eu fosse seu homem Te amaria sem medo Se eu fosse seu homem Você seria o meu melhor segredo Se eu fosse seu homem Te amaria do seu jeito Se eu fosse seu homem Converiria com seus defeitos perfeitos Se eu fosse seu homem Você seria o meu melhor segredo Se eu fosse seu homem Te amaria sem medo Sem medo Pena que nós dois somos casados